Uma hora de ida, mas por uma hora de volta. 10 quilômetros diários de caminhada fariam muitos adolescentes abandonar o sonho. No primeiro mês eu até comecei a vir de ônibus, aí já dava revezando. Eu ia de ônibus, voltava andando. Ou vinha andando e voltava de ônibus, mas teve uma hora que o dinheiro apertou e não deu pra ficar vindo de ônibus. Aí foi que eu vinha andando. Uma das motivações de ir do Guamá ao Reduto todo dia é treinar com seu ídolo, Arthur Cruz. Depois de liderar o ranking brasileiro e quase ir às Olimpíadas do Rio de Janeiro, Arthur largou o esporte há três anos e voltou em 2019. Pra ti, esse cara não tá treinando, é um desperdício. Com certeza, né, pô? O que ele é pra ti? Cara, ele também é uma das grandes referências que eu tenho aqui no Taquanoparense. A pernada pra chegar aqui é só a primeira etapa de uma jornada tripla de Alessandro. Porque se falta grana de ônibus, imagina viajar pra competir. Fez difas, fizemos vários sorteios e ficamos lá no Sinal vendendo chaveiro. Nunca teve nenhum patrocínio? Não, nunca tive. É muito difícil aqui no Pará um atleta conseguir um patrocínio, pra falar a verdade. Ele e mais dois colegas do Taekwondo frequentaram semáforos de Belém pra custear a ida a Natal, no Rio Grande do Norte, pra Copa Brasil da modalidade na semana passada. Valeu a pena? Com certeza valeu a pena. Eu tô muito grato e eu tô muito feliz pelo meu resultado. Falta de dinheiro até pro ônibus. Crise na Federação de Taekwondo, que está sem gestor. Nenhum patrocínio. Não era pra ser tão difícil. Quando é mais difícil, a vitória é maior. A vitória é a conquista bem maior, entendeu? Eu creio que depois disso ele vai lembrar disso. A partir da vida dele pode ser um medalhista mundial, um medalhista olímpico, mas eu acho que essa primeira conquista fora que ele teve, que foi de referência muito grande, assim mesmo, pra mim, eu mesmo, essa vai ser a maior. Pelo orgulho de chegar em casa, abraçar a sua mãe e admirar sua conquista, a medalha de prata.